Legendas por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, desta quinta-feira, dia 30 de novembro, com muita alegria e com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz, como sempre, ao seu coração. Muita luz e paz para os seus pensamentos. Muita luz e paz para a sua vida. Existem momentos, meus amigos, em que tudo parece dar errado. Não é verdade? Existem dias em que parece que todas as nossas expectativas não vão ser atendidas. Sabe esses momentos de frustrações, de dificuldades que fazem a gente desistir? Se a nossa fé não estiver muito forte? Pois é. Quem nunca passou por isso, hein? Quem nunca teve instantes como esse? Instantes em que, por mais que você achasse que era forte, de repente você se vê fraco. Momentos em que você tinha certeza que as coisas iam dar certo, de repente elas dão errado. Momentos realmente desafiadores na existência. Sabe, são nesses instantes, nesses momentos, mais do que nunca, que a gente entende como é importante ter o Evangelho na alma. Tem uma história muito bonita, já contei ela aqui, já tem um tempo, como tem sempre gente nova chegando, e boas histórias nunca, acaba sendo demais a gente relembrar, que aconteceu com o nosso amado Chico, lá nos idos, dos primeiros anos do seu trabalho maravilhoso, ainda em Pedro Leopoldo. Estava começando, começando e começando. Chico tinha uma tarefa muito importante com uma das suas irmãs e o seu cunhado, que era levar comida, mantimento para pessoas pobres que viviam em Pedro Leopoldo e ficavam perto de uma ponte. Eles faziam isso no finalzinho do mês, em um dos sábados. E para isso, dependiam da doação de alimentos para que pudesse saciar a fome das pessoas. Nesse dia, nesse sábado que tinha chegado, a dispensa estava vazia e a preocupação foi muito grande, porque o Chico sabia de muitas pessoas, que lá ficava esperando, parece que eram mais de duzentas, e as pessoas famintas e, ao mesmo tempo, na expectativa, ele muito triste, porque não tinha nada para levar. Então, pela primeira vez, ele pensou em não ir. E, imediatamente, nesse momento que ele pensa em não ir pela falta do alimento, o doutor Bezerra de Menezes aparece a ele e fala Chico, como assim não ir? Mas, doutor, as pessoas estão esperando as nossas doações e nós não temos nada. Meu filho, como que você fala uma coisa dessa? E a nossa fé, ela não vale? Claro que temos sim. Vamos lá, enche aqui esses tonéis com água, eu vou fluidificá-las, e você, pelo menos, leva a água fluidificada e o seu carinho, como sempre. E assim aconteceu. O doutor Bezerra fluidificou, o Chico pegou os tonéis de água, se juntou com o restante da equipe e foi. Quando chegou lá, gente, claro, tinha multidão esperando, né? E deu o que deu. As pessoas começaram a xingar, a reclamar. Foi que nem eu disse, a última vez que eu contei essa história aqui, é estranho isso, né? Às vezes, você faz o bem para uma pessoa nove vezes. Nem sempre ela te agradece. Basta uma vez você não fazer aquilo que ela espera de você e você, de repente, começa a ser criticado. Mas é assim que funciona. O discípulo do evangelho tem que aprender, lembre-se sempre disso, a fazer o bem pelo bem, a amar pelo amor e a buscar o reconhecimento de Deus e da sua consciência tranquila, nunca dos outros. O Chico tinha feito muito por aquelas pessoas, mas naquele dia que ele não tinha o alimento, que nem era culpa dele, as pessoas começaram a reclamar, começaram a xingar. E ele ficou todo constrangido. Graças a Deus, tinha uma senhora com um pouco mais de bom senso, né? Que acabou intervindo no meio da situação, falando com as pessoas. E aí, pessoal, o que é isso? O Chico nos ajuda tanto hoje, só porque ele não tem? Então, hoje nós vamos ajudar também. E ela foi e abraçou ele. E aí começou a amenizar a situação. Mas nesse exato momento acontece a surpresa, porque é assim, né? Os momentos difíceis da nossa vida vêm, normalmente, antes das bonanças. Por quê? Para que a gente valorize as bonanças. No dia que a gente vibrar só na luz, na paz, na alegria, no momento existencial que a gente aprender a praticar gratidão antecipada, ao invés de queixo antecipada, que é o que muita gente faz, a gente não vai precisar mais disso. Passar por dificuldade para valorizar, mas até lá, a mamãe dificuldade, o professor dificuldade, vai sim continuar aparecendo para sensibilizar nosso coração. Então, depois que aconteceu isso tudo, aparece um caminhão baú cheio de coisas, né? E um motorista coloca o rosto para fora, isso eu esqueci de mencionar, é um sábado. Coloca o rosto para fora e fala, Francisco Cândido Xavier, quem é? E aí o Chico se identifica, sou eu, falou assim, ó, tem encomenda aqui para o senhor, o senhor assina? Eu sei que hoje é sábado, desculpa, mas eu furei o pneu na estrada e cheguei atrasado, era para ter chegado ontem. E eu preciso voltar o quanto antes. E o Chico assina, mas o que é? Ah, são cobertores, mantimentos que o doutor fulano de tal mandou de São Paulo. Todos ficaram alegres, felizes, pulando, e o Chico com o olho arregalado, né? Esse senhor tinha sido um senhor beneficiado com a bondade mediúnica de Chico. O filho dele tinha desencarnado num acidente, e Chico tinha psicografado uma mensagem com detalhes do filho, algum tempo antes, e tinha consolado o coração da esposa, da mamãe, que infelizmente estava muito desolado. E o homem voltou para São Paulo feliz, prometendo ao Chico que ia ajudar de alguma forma nas obras sociais. Mas Chico nem lembrava disso, né? Então esse homem tinha cumprido a promessa e mandado esse caminhão baú lotado. Mas veja só que coisa, era para ter chegado na sexta. E aí chega no sábado. E aí chega no sábado o Luiz Gonzaga, o centro Luiz Gonzaga, estava fechado. As coincidências que nunca, gente, são coincidências. Pois bem, o Chico, na hora que cai em si, olha para ele e fala, mas peraí, você foi no centro, não foi? Pois é, se lá estava fechado, como é que você achou a gente aqui? Ah, pois é, eu cheguei lá preocupado, eu falei, meu Deus, eu tenho que esperar até segunda-feira para poder fazer essa entrega? Foi então que eu fui surpreendido. Eu vi um senhor que estava ali pertinho e que me perguntou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, estou, estou procurando Francisco Xavier. Aí ele falou, eu sei onde ele foi, ele foi aqui pela direita, virou para cá, para lá e me disse onde você estava. Ele falou, senhor, mas ninguém sabia que a gente vinha para cá, não tinha mais ninguém lá. Você lembra do nome desse senhor? Aí ele chega e olha para o Chico e fala, é, ele tinha um nome estranho, nome de animal, bezerro, bezerra. Eita, meu Deus, o doutor bezerra de Menezes, né, se faz ver e orienta esse senhor. Olha só que coisa, gente, não era mais fácil o doutor bezerra ter falado para o Chico, ele sabia de tudo que ia acontecer. Chico se preocupa não, né, quando o Chico falou que não ia porque não tinha nada, não era mais fácil o doutor bezerra ter falado, pode ficar tranquilo que os mantimentos vão chegar. Vá lá que daqui a pouco chega. Mas não, porque é assim que Deus trabalha para que a gente cresça, meus amigos, espiritualmente. Nós precisamos mostrar o nosso esforço, entende? Fazer a nossa parte para jamais desistir. Então, que a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, mais uma vez inspirada nessa linda história, nos mostre nos dias difíceis, nossa fé deve ser maior. Nos momentos de plena dificuldade, o nosso amor deve ser ainda mais intenso. Nos momentos mais frustrantes, a gratidão a Deus pelas coisas boas que a gente já tem deve ser ainda mais expressiva, para que a nossa alma se eleve, né, a vibrações superiores e a gente se proteja do desânimo, que sempre vai ser passageiro para aquele que não deixa de trabalhar e faz a sua parte. Porque, literalmente, Deus sempre está presente conosco. É ou não é? Ai, 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 ai! Vamos lá, meus amigos, dois avisos importantes para vocês que nos acompanham na pílula. Olha, nós sempre estamos tentando fazer o máximo para, você sabe disso, compartilhar conteúdos novos que façam diferença na sua vida com carinho. O pessoal da Falange do Bem, em todas as partes do mundo, trabalha de maneira intensa. Lembra da nossa revista Pílulas do Evangelho? Graças a Deus, fez um sucesso enorme, está fazendo. A gente já está produzindo o número 3. Essa revista sempre vai trazer entrevistas a essas pessoas, os recortes para que vocês possam trabalhar com as crianças, as pilulinhas do Evangelho, histórias dos bastidores das nossas atividades, né, que ninguém sabe. Muito bacana! E a gente vai liberar para vocês, eu vou até compartilhar o PDF da revista agora, desse mês, para quem ainda não recebeu. E a gente encontrou uma forma mais simples, né, de ajudar nos custos que, infelizmente, não tem como fugir disso, existem, né, sem que ninguém precise pagar nada. Que é o quê? São formas de patrocinar o projeto. Então, se você tiver interesse em patrocinar o projeto da revista, que chega hoje, graças a Deus, a milhares de pessoas em todo o mundo, por todos os canais de comunicação, Instagram, a própria pílula e até na questão do e-mail, não deixe de entrar em contato com o pessoal que é responsável por essa parte, né, que é o Douglas. O e-mail é pílulasdoevangelhousa, arroba gmail.com, pílulasdoevangelhousa, que seria usa, né, arroba gmail.com. Aí você vai receber todos os detalhes do patrocínio que, eventualmente, você queira fazer. E é um patrocínio normal, né, para que você possa divulgar aquilo que você faz, desde que, obviamente, esteja dentro do alinhamento dos propósitos das nossas atividades. E você, com certeza, vai ajudar bastante. E espero que o projeto possa ajudar você também. É uma maneira de a gente se ajudar mutuamente, né, e cada vez mais pessoas terem acesso, tá bem? E o segundo aviso é, olha, deu super certo ontem lá no Instagram, vídeos todos os dias, né, sobre como vencer os nossos medos financeiros. A pílula de ontem foi sobre esse assunto. Graças a Deus, está ajudando bastante gente. Então, reforço você, se você não entrou, entra lá. Tem muitos vídeos, a gente gravou uma sequência, e hoje vou continuar gravando, sobre como você superar problemas que te travam na vida financeira, na vida material, né, nos conflitos, dinheiro, matéria, espírito, para que você possa assistir. Então, está lá no Instagram, inst.ricardomelo. Tá bem, pessoal? Então, é isso. Que Deus continue te iluminando, te inspirando, te amparando, de todas as formas, de todas as maneiras, mesmo nos momentos mais difíceis. Fiquem com Deus, luz e paz, claro, muito, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do Evangelho. E, no mais, você já sabe, né? Até breve, até muito, com muita alegria e gratidão, muito, muito breve. E, no mais, você já sabe, né? Obrigado.